Então vamos desenhar esse copo. Como é que eu vou começar? Primeiro de tudo, é um objeto sozinho? Eu preciso desenhar centralizado? Eu já não vou sair desenhando. Primeiro eu preciso localizar. Eu imagino uma linha que passe bem no meio do objeto, como esse lápis que eu coloquei aqui. E essa linha imaginária eu costumo chamar de eixo de simetria. Principalmente quando se trata de objetos que são simétricos, que têm os dois lados iguais. Diferentemente de objetos que são assimétricos, como a ponta desse objeto aqui, que um lado é diferente do outro. Mas se o objeto for simétrico, como esse copo, a gente vai fazer então da seguinte maneira. Uma linha para o meio. Ah, você riscou um monte de vezes. Estou preocupado? Nem um pouco. Eu só preciso me localizar. Então, puxando essa linha, eu já sei que esse objeto não vai sair nem mais para lá, nem mais para cá. Ele está centralizado. Determina o tamanho que eu quero. Ah, eu quero que o objeto comece aqui e termine ali. Mas ele vai caber? Vai, porque o nosso objeto é mais alto do que largo. A altura dele, a largura dele, aliás, era uma medida mais ou menos assim. Olhando para o objeto, eu descobri que tinha mais ou menos esse tamanho. Então, eu vou pegar essa medida e colocar mais ou menos aqui na largura. Então, eu tenho a boca do copo ali em cima, mais ou menos dessa largura. E se eu comparar a base com o topo, a base é mais estreita que a parte de cima. Sobra um pedacinho de nada, uma distanciazinha, mais ou menos assim. Eu vou pegar essa medida e colocar centralizada lá embaixo. Rabiscando sem problema nenhum. Então, essa medida ali. Fecho os lados. Está terminado? Ainda não, mas já dá para perceber o volume do copo. A partir desse momento, eu paro e comparo. Comparo com o objeto. Será que está na mesma largura? Será que não está? Ah, se está ok, eu continuo fazendo. Para o copo não ficar plano, eu tenho que trabalhar a espessura. Então, vamos lá. Faço uma elipse na base. Faço uma outra ali no topo. Com isso, eu já tenho o objeto construído prontinho. Só falta a gente dar acabamento. O vidro tem algumas áreas de brilho, tem algumas áreas de reflexo contido, especialmente aqui na base. Enfim, a gente vai tentar simular isso aqui. Não se preocupa muito com o acabamento. Por enquanto, por enquanto, se concentra mais na construção, no formato geral das coisas. Como seria um acabamentozinho simples? Basicamente, um acabamento a traço. Então, se aqui a gente está fazendo a construção toda de leve, agora é a hora de, de repente, você vir e fazer o acabamento com linhas mais cheias. Enfim, é a hora de realmente reforçar o contorno. Valoriza o traço. Percebe que eu estou dando uma engrossada na linha. Não deixo nunca uma linha simples. Se o desenho for grande, ele te permite isso. Que você valorize o traço. Que você vá trabalhando essas linhas aí, de maneira a ficar mais bonito plasticamente. Com o contorno mais largo, né? A parte superior. Vai girando o desenho. Agora é a hora de, que você tenha a liberdade total, né? Você pode fazer o que você bem entender com o trabalho. Porque já está pronto o acabamento. Percebe que eu não usei borracha, né? Borracha, a gente usa só em último caso. Se a sua construção for leve o suficiente, você não precisa nem se dar o trabalho de apagar. Aliás, é até bom para você ganhar mais tempo no exercício. Numa sessão de uma hora de desenho, quanto menos tempo você ficar apagando, melhor para você. Mais tempo você tem disponível aí para fazer os seus desenhos, né? Então, em termos de acabamento, eu acho que está de bom tamanho aí, né? Para dar o efeito do vidro, vou trabalhar algumas áreas de reflexo do ambiente um pouco mais grosso aqui embaixo, né? Onde a gente tem uma imagem meio que deformada, refletida na parte interna do vidro. Então, são esses pequenos detalhezinhos que acabam dando vida depois para a coisa, né? Enfim, na parte superior a gente tem um pouco aqui, geralmente perto das bordas ou da base, como o vidro tem um acabamento um pouco mais curvo ou em algumas áreas tem um acúmulo do próprio material, né? Do vidro, de uma área um pouco mais grossa, vale a pena você dar esses toquezinhos aí para a gente ter a sensação de que está realmente vendo o vidro, né? Você vê que um toquezinho ou outro já começa a dar a cara da coisa. E o reflexo? O reflexo a gente trabalha de forma meio contida, né? Enfim, em uma área, em outra, geralmente em sentidos inversos, na parte interna. Percebe que ali o reflexo é interno? A continuação dele, como está por dentro do vidro, eu vou fazer a linha meio trêmula, né? Um toquezinho ou outro para dar a sensação do volume. Algumas linhas para dar a forma, né? Trabalhinho sutil de hachuras, sem muito problema, sem muita frescura. É mais só para a gente ter uma sensação de que o objeto está pronto. Terminado, né? Deixa eu virar aqui para cá, porque se você está olhando ele meio de lado, pode ser que fique meio estranho de se ver, né? Em linhas gerais é isso. Tchau. 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 Tchau.